Música Tô chitado, fazendo grana Tô chitado, fazendo grana Tô cheitado, vou cheitado Faço esse jean, mano sem parar Tô fazendo um hit que eu Sabe, mano, que eu não vou parar Fazendo um shit, a putz é faz pode andar de carro do nado Tô fazendo um shit pra poder fazer logo esse hit Tô cheitado, faço essa grana Tô cheitado, vou, tô cheitado, vou Tô cheitado, vou fazendo esse hit, vou Tô cheitado, vou, tô cheitado, vou Tô fazendo a grana, nada pra mim pagar Tô tipo flechinha, eu, 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 eu Tô fazendo esse jean, tô mais nesse link Tô mais linha aí, um logo te mostra Cala logo sua boca, por isso eu vou te amassar Tô tipo flechinha, cala sua boca Vou te mostrar, tô fazendo um hit Sabe que eu vou te extrair Pede que ela acertar, entra no cartonai Faz sem grana pra poder bobar Tô tipo cj então, yeah Tô cheitado, fazendo esse hit, vou Tô cheitado, tô cheitado Tô cheitado, fazendo o granal Tô cheitado, tô cheitado Tô cheitado, fazendo o hit, vou Tô mais linha aí, pois eu vou te amassar Cala sua boca, vou te extrair Tô cheitado 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 Tô cheitado